Música Salve, muito boa noite. Um frente a frente no ar diretamente dos estúdios da Rede Vida daqui de Brasília e voltando a falar de política. O governo Jair Bolsonaro já está praticamente fechado, já concluído. Todo o primeiro escalão já está confirmado há mais tempo, mas agora é o poderoso segundo escalão do governo. Esse segundo escalão é que move, é que na prática a gestão, o ministro, dá ali as linhas gerais. Exatamente nesta configuração nova, o deputado Osmar Terra, do MDB, do Rio Grande do Sul, está aqui no Frente a Frente e vai conversar exatamente sobre esse novo governo. Ele será o ministro da Cidadania, que envolve ali assuntos muito importantes. Houve uma concentração de assuntos no Ministério da Cidadania. Ministro indicado, deputado Osmar Terra, muito obrigado por sua participação aqui no Frente a Frente. E eu que agradeço a oportunidade. Pois é, e é o último Frente a Frente desta temporada 2018. E aqui nessa mesa redonda, a minha parceira Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ministro. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Ele que no dia 1º já começa a trabalhar. O senhor não vai conseguir nem descansar. Aliás, descanso não é bem a praia de Osmar Terra, porque se a gente for pensar bem, ele já foi secretário de Saúde de dois governos do Rio Grande do Sul, Rigoto e Eda Crúcios. Já trabalhou no Comunidade Solidária. Lá atrás, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. Foi do conselho lá da ex-meiradama Ruth Cardoso, que por sinal já nos deixou, faz muita falta, né? A dona Ruth. Ele foi ainda ministro do Desenvolvimento Social do governo do presidente Michel Temer e agora vai assumir, como Zé Maria já disse, o Ministério da Cidadania, que vai aí organizar, juntar aí outras pastas, inclusive com alguns cargos em comissão que vão ser extintos. O senhor já tem ideia de quantos cargos em comissão podem ser extintos agora nesse governo? O senhor já está aí no seu sexto mandato de deputado federal reeleito, já viu tanta coisa. O que dá para fazer diferente desta vez? Porque toda vez a gente percebe que se extingue os cargos e aí eles depois começam a dar cria ali de novo e quando a gente vê já tem ali aquele monte de cargos em comissão. Como é que se faz? Como é que se resolve? Bom, Denise, eu posso te dizer assim da experiência que eu tive. O governo Temer cortou também muitos cargos e não voltaram. Então a gente já está trabalhando com um número mais reduzido de cargos de confiança. Agora nós estamos analisando, nós estamos montando organograma, estamos negociando com, porque o presidente Bolsonaro determinou a redução dos ministérios, então nós estamos, reduzimos, então com, acho que tem sete, seis a sete ministérios a menos. Sete. Então vão ser aglutinados estruturas que têm mais afinidades em cada ministério. E aí a gente pode, por exemplo, os cargos de, quando se junta, no caso do Ministério da Cidadania, vai ter desenvolvimento social, vai ter esporte, vai ter cultura, vai ter uma parte do trabalho e uma parte da Senad, do que seria a Senad. A Secretaria Nacional Antidrogas. De política sobre drogas. Então essa estrutura vai ficar, ela vai ficar embaixo de uma estrutura geral, essa estrutura geral que não vai precisar mais de uma estrutura por ministério. Então ali já se enxuga o número de cargos, uma quantidade importante. Mas eu acho que o mais importante não é nem se vai cortar ou não vai cortar os cargos, acho que tem que enxugar o que puder. O importante é o resultado. Eu acho que essa integração tem que servir para potencializar as políticas sociais, que é a área que nós vamos trabalhar. Ministro, qual é a indicação do presidente eleito Jair Bolsonaro nessa reunião ministerial? O que ele foca, pede o foco? O presidente faz um discurso que eu acho um discurso muito adequado. Primeiro ele sai do presidencialismo de coalizão. A mudança é importante. Que na verdade seria uma repartição dos cargos por partido, por área. Que ele avalia, e eu concordo com ele, que o resultado disso foi muito pequeno. Eu diria até que não funcionou. E se transformou nos grandes problemas que nós temos hoje. Ele, como é um presidente eleito, sai de uma eleição vitoriosa e tal, eu entendo que ele tem a força política para fazer isso andar. Ele até diz, olha, o resultado disso nós vamos ver. Agora, o que eu sei que não dá certo é o presidencialismo de coalizão. Então, os ministros foram nomeados por apoio das frentes temáticas, por indicações que não são necessariamente indicações partidárias. Foi o meu caso também. Então, ele deu liberdade, viu, Zé Maria, para os ministros nomearem a sua equipe. Ele disse, inclusive, olha, eu não vou dar palpite, eu quero é que funcione. Eu quero é que dê resposta. E na área social, o grande desafio nosso é diminuir a desigualdade, é proteger as pessoas mais pobres, as pessoas mais vulneráveis, até que não só pobres, mas pessoas que têm problemas que a impeçam de ter renda, de ter, enfim, de sobreviver em melhores condições. Então, é um ministério que junta com o esporte, que aí também tem toda essa questão, tem a parte social do esporte, que eu acho que é a redução da violência e outras coisas, passa por essa integração do esporte no contraturno da escola, manter a juventude praticando esporte, tendo atividades. Tem toda a parte de alto rendimento, esporte de alto rendimento, para Olimpíadas, para grandes competições. Tem o esporte como lazer também. Então, são coisas que a gente vai integrar com os programas de renda, os programas, enfim, os programas que têm um conteúdo mais forte social. E a cultura, que tem um papel social também muito importante. A atividade cultural, inclusive a economia criativa que surge da cultura, que vem com força na cultura, ela é a possibilidade de a gente gerar emprego mais rápido. Essa vai ser a sua prioridade dentro da linha e na área da cultura, especificamente? Como é que o senhor pretende trabalhar ali? Eu acho que vinha sendo feito um bom trabalho pelo ministro Sá Leitão, o Sérgio Sá Leitão, e é um trabalho que a gente pretende continuar, mas reforçar. Trabalhar não só a cultura, como uma coisa importante para a população, a cultura popular, reforçar a cultura popular, atrair a juventude para atividades culturais, para aprendizagem na área da cultura, mas também para geração de emprego e renda, que é uma alavanca muito forte para gerar rápido, gera muito rápido. Então, nós vamos fazer, na verdade, uma integração dessas áreas, mas visando isso, a diminuição da desigualdade, a melhoria das qualidades de vida, a melhoria também da representação do Brasil na questão dos esportes, da cultura, nós precisamos ter, incentivar. Ministro, o Ministério da Cultura passou por uma, vamos dizer, uma fase ali bem crítica. O Ministério, não o ministro Sá Leitão, mas o Ministério já, porque trata-se de uma política antiga, que é a Lei Rouanet. E houve informações, contra informações, difamações, de tudo que é tipo, né? E o Ministério da Cultura não é só Lei Rouanet, mas é também Lei Rouanet. A Lei Rouanet, ela tem um papel importante na economia da área cultural. Ela é um fator de incentivo, de melhoria da produção cultural, da disseminação da cultura. Mas ela não é só o mercenato. O mercenato é uma parte dela. Ela tem leis de incentivos, que são com recursos públicos, que, infelizmente, para o contingenciamento, não têm dado uma resposta importante. O mercenato, sim, o mercenato estabelecido um valor e dentro daquele valor se... Pois é, mas nessa parte aí do mercenato, muitos cantores famosos, que dão bilheteria, que dão lucro, e a Lei Rouanet mesmo assim despeja grandes... É, o que eu acho que precisa é mudar as normativas da Lei Rouanet, né? É rediscutir as normas que ela usa para financiar. E aí, sim, reforçar a cultura popular, os novos artistas, atividade do teatro, por exemplo, hoje, ele não pode viver sem a Lei Rouanet. O teatro brasileiro, hoje, está dependente da Lei Rouanet. Essa área normativa precisa... Essas mudanças precisam passar pelo Congresso? Não. Não? São questões internas. Tem conselhos, tem coisas que dá para se decidir internamente. Mas eu acho que tem que mexer nessas normas. Talvez até tenha uma parte legal mínima ali, mas nós precisamos mexer e redirecionar para ampliar a base cultural, ampliar as atividades culturais no país, estimular novos talentos, né? E também algum espetáculo, alguma coisa que seja realmente significativa. Mas um grande artista, em geral, ele não precisa da Lei Rouanet. Ele tem o seu público. Como as peças de teatro também, nós temos que cuidar também, para que as peças de teatro tenham o apoio da Lei Rouanet, mas que tenha público, que tenha gente, a gente tem que estimular a participação da sociedade na programação cultural também. Mas qual o critério? O senhor vai estabelecer limites de investimento? Pode ser limite, pode ser cotas, né? Determinada para determinada atividade. Eu ainda não me debrucei sobre isso. A única coisa, certeza que eu tenho é que tem que mudar. Tem que mudar as normas. Mas continua. E o senhor pretende mudar logo em janeiro? Já sai alguma coisa? Eu acho que essa discussão começa em janeiro. Não sei se vai dar para mudar em janeiro, mas é uma discussão que a gente tem que fazer, inclusive ouvindo todos os setores, nós não vamos fazer uma discussão fechada. Mas o que eu acho é que tem, agora tem CPI andando, tem apuração da Polícia Federal, tem um monte de coisa que... Da Lei Rouanet, né? É, da Lei Rouanet. Eu acho que eu tenho que olhar para trazer para cá. Eu não defini ainda. Nós estamos trabalhando... Você vai buscar alguém da área artística? Tem que ser alguém que tenha experiência, né? Nessa questão do mercenato, né? Eu acho que é importante que seja alguém que tenha experiência nessa área. Não precisa ser necessariamente um artista, né? Eu acho que nós precisamos é gestão, né? É fazer uma boa gestão e nos cercar de pessoas que entendam o meio cultural, que tenham profundidade, um conhecimento profundo. Aí é uma outra coisa. Mas em áreas chaves, a gente precisa de gestão. O carnaval está chegando aí, né? Chega dezembro, as pessoas já começam a falar no carnaval. Vai ter financiamento por parte do Ministério da Cultura? Eu nem... Eu preciso ver o que já foi gasto para o carnaval. Já tem alguns investimentos, né? Isso, é. E aí a gente poder... Porque qualquer coisa que vá para o carnaval, já saiu, inclusive, o financiamento. Não é agora, na véspera do carnaval, que a gente vai financiar. Os projetos estão prontos. Ministro, uma área também muito importante. São vários setores muito importantes. Mas um que provoca muita reação positiva, negativa, é a Bolsa Família. Durante a campanha, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, prometeu que não... Que há na internet aí vários boatos de acabar e tal. A Bolsa Família, o senhor já geriu a Bolsa Família nos últimos dois anos, né? Alguma mudança à vista? Como é que o senhor vê? O que o presidente Bolsonaro nos pediu, e eu acho que é importante, inclusive, muito importante, é que o Bolsa Família seja usado para quem precisa. O que nós fizemos, na verdade, no período anterior, foi um pente fino. O senhor chegou a cancelar aí uma série de benefícios. Foram cinco milhões de famílias que saíram do programa. Mas também entraram três milhões e novecentas mil que não tinham... Que estavam esperando na fila há um tempão, já que realmente precisavam, que estavam com a vaga ocupada porque não precisavam. Então, isso é uma questão que o presidente determinou, que é que continue a se aprofunde isso. Mas outra coisa que eu acho importante, que o presidente pediu, é que nós começamos com o programa Progredir, é juntar mais o programa Progredir, que é a geração de emprego e renda, com o Bolsa Família, condicionar, botar, aproximar como condição para o financiamento do Bolsa Família, que tenham, pelo menos os jovens das famílias do Bolsa Família, tenham já uma capacitação e oportunidade de microcrédito. Enfim, nós conseguimos três bilhões de reais em 2017 com o Banco Central para microcrédito. O Banco Central tem um dinheiro que é o depósito compulsório dos bancos, que fica parado lá. E esse ano, agora em 2018, as informações que eu tenho do atual ministro, o Beltrame, é que foram quase 4 bilhões já usados para microcrédito, para os jovens do Bolsa Família. Então, a nossa missão agora é fazer com que eles tenham renda, que não fiquem só dependendo do repasse do Bolsa Família. Será, então, acondicionante? É, é que tem uma parcela. Quem conhece a área social, quem lida com a área social, sabe disso. Tem uma parcela que realmente vai ter que viver o resto da vida do Bolsa Família. A gente no mundo inteiro tem. É, no mundo inteiro tem. Mas o que a gente quer é que essa parcela seja a menor possível, que todo mundo que puder ter protagonismo, ter renda própria, e não precisar mais do repasse, que tenha essa oportunidade. Eu repetindo a pergunta, aí como é que seria esse controle? Por exemplo, o senhor vai oferecer quem quiser, se adere a esse projeto? Não, nós vamos trazer para o trabalho, junto com as famílias que já estão no Bolsa Família, essas oportunidades, oportunidade de capacitação, de... Oferecer. Exato. Quem não quiser, não adere. E continua recebendo o Bolsa Família. É, aí tem que avaliar a situação da família. Se você não quiser aderir porque não quer, de jeito nenhum, uma coisa, ela está impossibilitada. Ter variáveis que impossibilitam de ter, de participar disso. Às vezes é uma família só com pessoas idosas, às vezes é uma família que tem as pessoas doentes, né? Aí tem o BPC também, que é um outro programa que é maior que o Bolsa Família. Benefício de prestação continuada. Benefício de prestação continuada. Que é da área de assistência social. Que mais era do Ministério do Desenvolvimento Social. Se chama Loas, é. O pessoal usa Loas porque é o nome da lei, né? O nome da assistência social. É, mas é uma coisa do tempo do Fernando Henrique ainda, de 96. Ele é o dobro do Bolsa Família. Ele dá um salário mínimo para quem não precisa, quem não pode trabalhar, porque tem uma incapacidade física, mental, né? Porque tem atingido a idade, né? Ou para idosos, né? 70 anos. 65 anos, né? Então, é um programa, é nesse universo que a gente vai avaliar se a pessoa realmente não tem condição de trabalhar, né? E uma parte vai ter que ter o programa, não vão poder deixar passar fome nas pessoas. Ou seja, mas vai se separar muito bem o que é assistência social daqueles que realmente não podem, aqueles que têm alguma condição, mas resistem a assumir a própria vida. É, o que nós vamos procurar é estimular que todo mundo que possa participe de programas de geração de emprego ganhado. Ok, então nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Hoje, eu e José Maria Trindade ouvimos o deputado federal Osmar Terra, que no dia 1º assume o Ministério da Cidadania. Esperamos você aqui conosco ainda. Dentro de dois minutinhos a gente volta. Legenda Adriana Zanotto